E aí galera, tá começando mais um programa D, tá na moral, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília, com mais dezenove reprises em várias TVs, tanto a TV Santa Cecília, quanto a TV Conte Santos, São Vicente, Praia Grande, todos os programas vão pro YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau.